Música Alô amantes do futebol, eu sou o Mestre Buja, estamos chegando com Estação Esporte Show aqui na TV SB Notícia A TV de Santa Bárbara do Oeste, estamos chegando com tudo aí, João Marcos, muito boa tarde João Marcos Boa tarde a todos, estamos chegando com aquela notícia diferenciada, aquela notícia atualizada Para todos vocês que estão nos acompanhando este momento, estamos aqui com o nosso amigo Calango, Falandão também Boa tarde Calango, estamos chegando com Estação Esporte Show, hoje muitas novidades, muitos assuntos aí Tem muitos campeonatos chegando aí, né, Falandão, Calango, boa tarde a você Boa tarde, boa tarde a todos, mais uma vez estou agradecendo o convite aí Muita resenha hoje, muito legal o programa de hoje aí, para todo mundo acompanhar Opa, maravilha, o Calango, para quem não sabe, ele é da equipe do lado leste, né, Calango? Isso, isso, a gente está há 5 anos na linha de frente do time aí E estamos aqui hoje para falar tudo sobre o esporte amador da cidade É, com certeza, e o João Marcos também aqui, o nosso comentarista, né, João Marcos? João Marcos também trazendo várias informações, várias novidades aí As novidades, vamos estar... Mercado da bola, né Mercado da bola, vamos estar falando também da rodada do Campeonato Paulista Aí, com grandes jogos, os artilheiros estavam inspirados, né, nessa noite aí Então tem muitas novidades, não perca, nos acompanha, acompanha a gente aí Pelo SB Notícia, TV de Santa Bairro do Oeste, pelo Facebook, pelo Instagram também João Marcos está contente que o tricolor dele ganhou Fazia tempo que não viu o João Marcos com essa felicidade dele aí Foi sofrido, foi sofrido, foi sofrido Fazia tempo, fazia tempo É, e o Paulistão onde teve a sua rodada aí, teve o Santo André 1, Água Santa 0, né, João Marcos? De parabéns o Santo André, que é o líder hoje com três rodadas, né, e o líder com sobra Está de parabéns o Santo André, a sua equipe, toda a sua diretoria pelo bom trabalho que vem desempenhando nesse campeonato paulista aí São três jogos, três vitórias, nove pontos, é o líder de uma chave complicada Onde tem ali, tem Palmeiras que briga, e o novo Horizontino também, que é a sensação E a gente também vai estar falando do clássico do interior também E o Palmeiras que se cuida, né, porque se o Santo André está na mesma chave, ele se enfrenta na próxima fase Se o Palmeiras classificar, né, João? É, porque o campeonato, como a gente falou, o campeonato maior, como a gente falou É o melhor campeonato do Brasil, o campeonato paulista, o campeonato mais forte, o campeonato mais disputado Onde o Santo André hoje é começo de campeonato, mas é a sensação hoje aí do campeonato paulista Com nove pontos, e o Palmeiras vem em segundo com sete E ainda tem um jogo da rodada de hoje que o novo Horizontino recebe o Bragantino em casa Em caso de vitória, pra você ver como que o campeonato é tão competitivo Em caso de vitória do novo Horizontino, o Palmeiras hoje, nem menos não perder no campeonato Ficaria em terceiro lugar na... Daria fora da próxima fase Daria fora da próxima fase hoje, pra vocês verem que estão acompanhando como é o nível do campeonato paulista A gente vai estar falando, vai ter muitas novidades A gente vai estar falando também das novidades dos grandes aí da capital Hoje tem a rodada, e que rodada? O campeonato está pegando no fundo E tem aí, João, a sequência aí Rituano, Rituano jogou com o Botafogo e ficou empatado em dois a dois Palmeiras quatro, o OS zero, o Palmeiras passeou, né? E de parabéns aí o Palmeiras também, o Luxemburgo ficou bem técnico O Palmeiras está bem, não perdeu E o Vanderlei Luxemburgo ainda continua cobrando o seu elenco, hein? Está de parabéns também o William Bigode aí pelos três gols também O Lucas Lima também, que estava meio apagado Com o Vanderlei Luxemburgo, vem se destacando, jogou muito ontem Foi o William Bigode o melhor jogador O segundo jogador em campo que mais deu assistência foi o Lucas Lima É isso aí, está aí, parabéns aí Olha aí o pessoal já chegando, viu, Calão? Chegando aí na transmissão O Kleber Jesus está lá no Jardim da Paz, naquela região lá Isso é diferenciado, né? É o Kleber Jesus, e ele está dizendo a frase aí, ó Alô amantes do futebol É o Kleber Jesus que é fãzassa do nosso amigo Calão, viu? Isso aí, Calão Ele sempre manda um alô para você E o Palmeiras, Calão, como está vindo aí para esse... No começo vai bem, né? Quero ver o que chegará nos fins do campeonato lá, vamos ver se... Mas o ano passado ia ganhar tudo, né? Então, mas... A boa no mesmo foi nada, né? A mesma conversa de sempre, né? Eu estou achando que esse ano vai pintar o TESA Mas eu estou achando que esse ano, pelo menos uns 3, 4 títulos do Palmeiras leva, viu? Só se for de... De eleitor? De hoje eleitor De eleitor, né? Beleza, aí a Ferroviária venceu, perdeu do São Paulo de virada, né? A gente já falou E hoje tem a sequência, viu, Calão? Hoje tem aí Santos e Inter de Nimeira Novo Horizontino e Bragantino Relembrando o clássico, né? Daquela final de 90, né? O Bragantino foi campeão E na época o Chemurga era técnico Do Bragantino E Nelsinho era do Novo Horizontino Então, estão bem aí E vai fazer esse grande jogo aí Vamos ser também Mirassol e Guarani E Ponte Preta E o nosso querido Coringão, né, Galão? Boa, boa E que jogo, hein, Calão? Que expectativa pra esse jogo? Vai ser um jogo emocionante, hein, Calão? Vai ter emoções esse jogo Esse jogo é no Moisés do Carelli E o Corinthians que vai ter um jogo muito difícil hoje E como difícil Que a Ponte Preta vem de um resultado positivo Jogando fora de casa Recebe o Corinthians em casa hoje E a promessa, como a gente fala O Camargo do Cristóvão tem muitas emoções E vai ter emoções nesse jogo Em Ponte Preta e Corinthians Vai ser um duelo, hein? É muito difícil jogar contra a Ponte Preta aqui em Campinas É um time sempre encardido Pode estar numa má fase Mas é um... Sempre costuma complicar pras grandes equipes, né? Com certeza Então, esperado um grande jogo aí Que o Corinthians possa sair vitorioso aí Com certeza O Aguinaldo Alves também com a gente Mandando a lua A galera tá chegando aí O Cris, a lenda Conhece essa fera aí? Esse é parceiro, gente boa demais Ele tá dizendo ali Esse Calanga é lenda demais Vestibu, já abraça a todos aí O Diego Furlan também Mandando um abraço aí Pro Tio João Grande abraço Beleza A galera participando A gente chega Compartilha aí com os seus amigos Mande pra gente aí Pelo nosso WhatsApp Eu vou estar deixando o meu WhatsApp aí A galera aqui vai ter Tem seus amistosos aí, né? Pra mandar pra gente Tá divulgando Porque o nosso carro-chefe aqui Vai ser o futebol amador Pra gente levar cada vez mais longe O futebol amador, né? Que tanto precisa aí Desse apoio Com certeza As equipes de Santa Bárbara Que não só de Santa Bárbara Como da região Estão se preparando Já tá pra começar os campeonatos Aqui em Santa Bárbara Já vai começar Acho que da terceira divisão Veterano As categorias de base, né? E muita gente aí Na expectativa Pra começar os jogos Pra poder voltar aí E comparecer aos campos Da cidade E fora que Vamos ter também Metropolitano, né? A equipe do Lado Leste Tá se preparando Já também? Você tem informação? Isso O Lado Leste Vai defender o título, né? A gente já tá se preparando Montando o elenco E se Deus quiser A gente vai buscar o bicampeonato Com certeza E tomara que você Tivemos lá pra narra Com certeza A gente vai estar fazendo Essa narração E o metropolitano De Santa Bárbara O único que tá Não sei se o Calando Tá atualizado O único que confirmou Participação no metropolitano Mesmo só o Esmeralda Até agora O Fernando O Fernando Esmeralda Presente Já tá quase Pra sair a tabela Duas grandes equipes aí É adversário deles Na cidade Mas a gente Vem torcendo por eles Nesse campeonato Você chegou Na decisão No passado A equipe do São Fernando Correto O Esmeralda Chegou na semifinal também Isso E esse ano Vai estar Bem mais disputada Essa metropolitana A gente torce Pra que eles consigam Ter o mesmo desempenho Dos anos anteriores Que consiga trazer Esse título Que Santa Bárbara Não tem A gente ganhou Pelo Sub-23 Mas no Amador mesmo Essa cidade não tem Então Torço Pra que eles Vem atrasar Um título inédito Como a gente Trouxe ano passado Pra cidade E deu esse presente Pra cidade Do título aí Que esse ano Se o Fernando Esmeralda Possa chegar E trazer de novo Esse título inédito Pra cidade Que merece tanto Maravilha O pessoal chegando aqui Mandar um alô Pra galera O Doni Santos Ele é que é Narrador de futebol Lá de Dracena Ele que narra Futebol de salão Narra futebol Dracena Sou nascido Do lado da Mantina Se Deus quiser Sábado Vamos estar juntos Lá no Denis Tobias Lá em Monte Castela Daqui a pouquinho A gente vai estar falando Sobre a decisão Lá em Monte Castelo A Marcia Sander O Diego Furlan Muita gente chegando Aqui O Rodolfo Cardoso O Cris Alenda O Cris Alenda Que vai estar aí O mestre Burjara Sábado Vai estar aí Na técnica Sendo treinador Da equipe do Lado Leste A gente Sub-20 Sub-20 Um abraço aí Qual a previsão Para estar começando O Sub-20 Sub-20 E a reunião dia 10 Previsão de início No dia 15 Foi o que a Secretaria de Esporte Passou pra gente No próximo dia 15 Já começa Já o campeonato Aí está tudo pronto Já o Lado Leste A equipe Os jogadores Já estão tudo certinho Já tem o do dos jogadores Sim, sim O Lado Leste Há alguns anos Vem dando uma atenção A categoria de base Para a cidade Sub-20 17 Então A gente já tem O time montadinho Desde o ano passado Porque A nossa equipe Sempre dá sequência Nessa categoria de base A gente ganhou O Sub-17 ano passado Em Americana Na cidade A gente perdeu Na semifinal E esse ano A gente vem com tudo Para buscar o título Maravilha E é um campeonato difícil É um campeonato bem disputado Difícil Difícil de disputar O nível do campeonato Muito forte Muito forte Ano passado A gente perdeu De 1 a 0 Para a equipe São Fernando Na semifinal Mas esse ano A gente vem com tudo A gente quer buscar Esse título do Sub-20 Que é o único Que falta para nós Maravilha Um título inédito Então para vocês Para nós Sub-20 sim Sub-20 Com certeza Vai ser show de bola O pessoal Continua mandando Alô aqui O Danilo Ferreira Grande goleirão Danilo que já Treinou aqui também No time do Lubrano O Hermerson Daniel também assistindo A Elaine Mariano O pessoal participando aqui A Edilene Souza A Marci Muita gente Chegando aqui Na nossa transmissão O Cleber Jesus Que é fã Do nosso amigo Calando O Cleber Jesus Um dia tentar trazer O Cleber Jesus Aqui né Com certeza Tem que trazer E ele que já foi lá Da equipe do Alvorada Faixa Preta Jogou nas categorias De base lá Falar em Alvorada Quero mandar um abraço Para o pessoal Do bairro Alvorada O Toquinho Está lá com um projeto Social muito bacana O Toquinho já Inclusive o Toquinho Mandou uma Saudação para você Que nós tivemos No último programa Juntos Ele está mandando Alô para você A gente só agradece Está com uma molecada Boa de bola lá Quem sabe Vocês fazem aí Uma parceria É sempre importante O pessoal aí Dar atenção Nas categorias de base A gente sempre vem falando Para tirar a molecada Da rua Trazer para os campos A gente acredita Que o esporte Educação É o melhor caminho Para essa garotada Tirar das ruas E o Toquinho aí Eu não conheço muito ele Mas pelos que eu venho Acompanhando aí É um excelente cara aí Que vem fazendo Esse super trabalho social Com certeza Olha só Chegando aí Essa fera aí Luiz Feitosa Calango Uma lenda Esse é fera Com esse Luiz Feitosa Sem palavra Tirar o chapéu para ele Para mim Aqui da região É o melhor treinador Se diferenciar Do Amador Ele é o melhor treinador Do região aqui E conhecendo assim Mais ele como pessoa Sem palavra Até agora há pouco Estava falando com ele Pelo celular É um cara Excelente Tenho que só agradecer ele Pela amizade Falou Como que é bacana o futebol Através do futebol A gente tem essas conexões A gente vai conhecendo A gente vai nos campos Pessoas que às vezes A gente nem conhece Nossa É bacana demais o futebol Por causa disso aí Tanto que o Calano Então só deixa Só deixa a gente feliz O pessoal vem comentando Hoje o primeiro programa Aqui na rádio E essa audiência Só tem a agradecer Mesmo aí E a gente espera Que cresça Que cresça muito mais Só tem a agradecer O pessoal aí Obrigado E a gente está começando Igual a gente já sempre falou Não o Calango Fica à vontade Quando você ver o comentário Então através lá O nosso amigo Carlinhos Também Ótimo Ó o Carlinhos A lenda são todos nós Meu irmão Opa Está junto aí Obrigado aí pela audiência E é sempre uma satisfação A gente está com o Calango aqui Ele que a gente acompanha A luta A luta é grande né Mas a vitória O sabor da vitória É bem maior Com certeza A gente está preparado para tudo São trabalhos Que a gente vem fazendo há anos E a gente fica feliz Quando vê Que dá os frutos Entendeu Com certeza A gente às vezes não tem muito Muito estrutura Mas mesmo assim a gente vem A gente batalha A gente corre E a gente fica muito feliz Quando a gente consegue algo de bom Isso traz mais motivação Traz motivação E com tanta motivação Para continuar na batalha Pelo trabalho Com certeza E é isso aí E depois só colhe os frutos Com certeza Olha a fera ali Um abraço aí O Carlinhos 31 de março Falou molecote Fá com Deus Obrigado pela audiência Esse é fera Esse é fera Esse é fera Diferenciável Diferenciável Com certeza Galera A gente tá aí O programa de estreia A gente tá iniciando O trabalho A gente conta aí Com a colaboração De vocês Mande pra gente Eu vou estar passando Meu WhatsApp aí Pra gente Você tá mandando aí Amistoses Fotos do seu time Pra gente tá divulgando Na sua equipe Né Calão Eu vou deixar aí A gente deixa um espaço Pra vocês Divulgar seus times Amadores É com certeza Aqui tem todo O espaço pra vocês Mandar a foto Dos seus times O dia de jogos Resultados Quiser amistosos Também Manda pra mim Eu tô precisando de amistosos Divulga lá Pra gente conseguir o jogo O tal A gente vai tá divulgando Sim Os resultados Os resultados Que é o mais importante A gente vai tá divulgando Também E de todos esses esportes Quem também tiver Quiser Também A gente vai tá aqui Pra tá divulgando E trazer aquela notícia Atualizada Pra vocês Com certeza Flávio Moreira Obrigado Flávio Acompanhando nosso programa Tamo junto Tivemos também Movimentando o mercado Da bola Jogador vai pra lá Jogador vem pra cá É porque Agora tem o Palmeiras Tá quase Hoje é o último dia Vamos ver se consegue Trazer o Lateral esquerdo Nacional lá É isso aí E no Grêmio Duas feras O Matias Vina Uma pancada só Diego Souza E o Thiago Moreira E mais o Renato Gaúcho Que resenha Gosto muito do futebol Thiago Moreira É um grande consideração lá Com certeza Vai dar certo E o Atlético Mineiro O Guilherme Arana Que o Calano conhece Bom jogador Arana E o Tardelli Tá de volta o ídolo O Atlético Tá se movimentando De repente Talvez também O Atlético Mineiro Não vende o Cazares E é isso aí É uma notícia triste De hoje O São Paulo É uma vergonha Quem é que foi Zapafa aí É uma vergonha Porque o time Tá com déficit Do tamanho do São Paulo E agora Tem aquela notícia Que a gente anda vendo E todo mundo Tá acompanhando Hoje aí Pode estar vendendo O Antony E o São Paulo Quando tem uma porcentagem Da venda Do David Neves Que está variado Em 40 milhões De euro Ele teria um total De 7 milhões De euro Tá negociando O Antony Muito barato E também negociando Essa porcentagem Que tem Isso é uma vergonha Para o São Paulinho Deveria segurar Como o Caio Ribeiro Falou É uma vergonha Tem que segurar Tem que segurar Aí Em todo lugar Que você vê as notícias Tem que segurar o Antony Até o meio do ano Mas a diretoria Do São Paulo É uma vergonha Com esses déficits Dos déficits Que ficavam Então Para levantar uma grande 180 milhões Está precisando de dinheiro Tem que vender São Paulo Eu falo São Paulo Alguns anos atrás Era exemplo De gestão Clube que mais revelava Clube que mais Preparava a base Então o CT de Cotia O CT maravilhoso Lá Sempre teve Não está sabendo vender Um time que vende bem É o Corinthians Ultimamente Não está muito bem Acertando Mas o Corinthians Também Pode também Hoje também O Corinthians Falar adeus O Pedrinho Porque o Benfica Veio com tudo Veio com a proposta Muito boa Do Pedrinho Não tem que vender E o André Se não me engano Está em Portugal Para concretizar Essa venda Do Pedrinho Então o Corinthians Pode ter uma perca Do Pedrinho Com o restante Da temporada A situação financeira Que hoje tem Nos clubes Dificilmente Se boa Ainda mais Nessa vitrine Que eles estão Ainda no Tem como Só que assim Eu acho assim Às vezes O próprio time Vende o jogador Por não ter Condição de pagar O salário deles Ou precisar do dinheiro Depois acaba Repatriando o jogador Pagando mais caro Do que vendeu E olha que Ele não vende 100% Não vende 100% Já vem meio Que manco tolo Machucado Você vê que Eles dão uma piada Lá Contratam Aí o cara Joga dois jogos Aí vê Cadê fulano Já está no departamento Aí é um Um custo a mais Para o time Com o jogador parado Ali É complicado O Léo Moura Também saiu do Grêmio E foi para o Botafogo E também O Bochila É Bochila Bochilha Bochilha Bochila Pode ajudar no São Paulo E atleta de Santa Bárbara do Oeste Está indo para o Internacional Internacional de Porto Alegre Pode render um dinheirinho Para o São Paulo Nessa transferência Pode ajudar Com certeza Vai ser show de bola Diego Furlan Alex Benatti O Velho Panta Mandou um abraço Para os fãs da rádio Opa É isso aí É o Diego Furlan Sobrinho meu É Grande abraço aí Diego Furlan Acompanhando o nosso programa aí O programa Estação Esporte Show Agora aqui na TV SV Notícia A TV de Santa Bárbara do Oeste Vamos mandar um abraço aí Ao Jacaleão Paulo Delbu Também acompanhando Nossa Muito obrigado Ao Josué também O Fofão Fofão é uma lenda É uma lenda viva Fofão A gente é boa demais A gente é boa demais A gente já resenhou muito Esse é fera demais Esse é diferenciado Vitorino também Obrigado Vitorino As feras aí Da Rádio Brasil Esse ano Vai chover futebol Vai chover transmissão Né João Marcos Com certeza Esse ano vai ser um show De transmissão TV SB Notícia De cobertura Vai ter cobertura Ator de Direito Um abraço também Cobertura vai no todo Ao meu amigo O Gabriel Menossi Tá dizendo aí Um abraço Buja Tamo junto Gabriel diferenciado É João Marcos E Também tivemos aí Jogos da Libertadores Começou a Libertadores Já saiu o próximo aniversário Do Corinthians Já mestre Opa Vai ter aí A gente vai estar passando aqui Os resultados O primeiro jogo Que são dois jogos Né Essa pré-Libertadores aí O Carabobo Um Universitário Universitário do Peru Universo É Universo Universitário Universitário É Universitário Empataram o primeiro jogo Em 1x1 E no jogo de volta O Universitário Venceu por 1x0 Já está classificado No primeiro jogo São José 0 Guarani 1 E agora no jogo de volta Guarani Virou pro 4x0 E classificou E vai ser Parece o próximo aniversário O Corinthians Na Libertadores Lembra do Guarani É a segunda vez Quem não lembra do Guarani A gente já jogou contra eles Lá em 2010 Temido o Guarani Esse é temido Esse Guarani Você vê O Corinthians é com mais time Nem me lembre disso Com mais time E fica aquela azuleira Pessoal até hoje É como o Messi fala O futebol é jogar Ele não varia pescado Nem sempre o melhor Vai lá e vence Clube Atlético Progresso E Barcelona O primeiro jogo ficou Clube Atlético 0 Barcelona 2 E agora o Barcelona Ontem Venceu por 3x1 E também Tá classificado Pra Libertadores da América Nos próximos programas A gente vai Passando a tabela Pra vocês O Barcelona é forte O Barcelona é Venceu Venceu bem 3x0 E o Guarani Que surpresa Perdeu o primeiro jogo E buscou Buscou E vai enfrentar O Corinthians Não tem tira bobo não O Libertadores É forte A gente espera Grandes jogos E qual é a expectativa Os quatro grandes Dos quadrangulares E os quatro grandes São Paulo Estão na Libertadores O que dá pra esperar Vai ser Um ano Essa é uma competição A parte Desses quatro Todo mundo vai torcer Contra o outro Não tem jeito Torce contra o outro Às vezes A gente até fala A gente torce mais Contra o outro time Do que às vezes Para o próprio time Na verdade Porque o gostoso É a zoeira Aquela resenha É isso que é gostoso Aquele bate-papo Do dia É que nem os meninos Fala O Buja O Buja até Fica doente Quando o time dele perde Eu falei Não Mas agora a gente Já está mais tranquilo A gente agora Está transmitindo Então a gente Não pode ficar Não pode ficar Agora o João Marcos O João Marcos Dá febre Quando o tricolor Chega e chora Chega e chora Não Ultimamente Do jeito que o São Paulo Não dá pra esperar Não precisa mudar Muita coisa Ainda bem que esse ano Vai ser aquele ano De eleição Quem sabe não venha Uma pessoa Com uma nova cabeça Novas atitudes E coloca o São Paulo Nos caminhos certos Com certeza A Libertadores esse ano Promete Vamos aguardar aí Essa pré-Libertadores Vamos ver quem vai Pra fase de grupo A Edilene A Edilene mandando lá A Flamenguista Ela está lá em Sergipe Acompanha o nosso programa O melhor É o Flamengo Mestre Buja Perdeu a final Perdeu a final do Mundial E já não ganha mais nada Será? O que você acha? Vamos falar que vai ganhar tudo Não, não ganha mais nada Não Não ganha mais nada Não ganha mais nada Já foi Pessoal Participando aqui Mande aí o time que você torce O Jefferson Gomes Um abraço calando Jefferson Gomes Um abraço Um grande abraço aí Jefferson Gomes Elane Mariano Também acompanhando o nosso programa Obrigado Elane Está acompanhando o Mestre Buja Está no centro de Santa Bárbara E acompanhando o nosso programa Compartilha aí galera Compartilha aí Estamos chegando aí Com a estreia na verdade Do Estação Sport Show E daqui a pouquinho Vai ter um brinde aí pra vocês Aí no final do programa Oferecimento do nosso amigo Calango aí Camisa da equipe Do Lado Leste Daqui a pouquinho Vou estar Isso aí Comente aí Curte a página aí Continue os comentários aí Isso Com certeza No programa A gente vai sortear um brinde Com certeza O Josué vai O Josué vai passar a bola Do sorteio pra gente aí O Josué Sempre atento ali Ele vai escolher Vai fazer o sorteio lá E vai mandar pra gente aqui O ganhador Daqui a pouquinho A gente mostra Essa camisa pra vocês aí Beleza Em relação aí O Campeonato Armador Da Primeira Divisão Vamos estar aguardando aí A definição O Calango tem informação? Logo, logo Tá pra sair aí A informação que a gente tem É que começa Em meados de abril Meados de abril Na primeira semana de abril E dia 15 Dia 20 de abril Já vai começar Esse grande campeonato aí Que reúne 16 Grandes equipes aí Torcer pra quem não Uma equipe desista aí As contemplações Os times estão Começando Sendo bem montado O mercado da bola Santa Bárbara Também Tá bem Bem cogitado aí E vamos ver Esse ano Se a gente Torcer pra as outras equipes Consiga tirar A hegemonia São Fernandes Esmeralda Torcer pelo lado Leste Meus amigos Do CHP O time do Molão Também vem com o time Forte O grande time do Agap Também Que é o cara fera Também O doutor Eduardo Bonfim Que mantém sempre A base do time Gosta também De trabalhar Com categorias de base Então Eu acredito que esse ano A gente vai conseguir Quebrar a hegemonia Do São Fernandes E pelo jeito Lá do Leste Tem novidade Pra esse ano Lá do Leste Tá bem devagar A gente Manteu a base Chegou algumas peças Novas aí Que logo a gente Vai formar Mas a base É a mesma Do ano passado A estrutura do time É a mesma A gente já vem Também De duas temporadas Perdendo os jogos Na semifinal A gente ficou Dois anos seguidos Em terceiro lugar Assim Pra alguns Não vale nada Mas pra gente Pra umidade Que a gente tem No nosso time Tudo A gente ficar Dois anos seguidos Em terceiro lugar Como um dos melhores Timos da cidade Na verdade Terceiro melhor Timos da cidade Pra gente É uma vitória Também Entendeu A gente não tem Aqueles grandes investimentos Que os outros clubes Tem Mas a gente Tá ali Sempre brigando Brigando E esse ano A gente não vai Bater na trave Não Esse ano A gente vai chegar E a torcida Do lado deve Tem crescido bastante Tem crescido bastante O pessoal apoia O pessoal gosta O Pro Lado do Sol E Cidade Nova Era carente De um grande time Lá na primeira divisão O Lado do Leste Mostrou que ele É o grande time E que a gente Vai começar A dar trabalho Brigando um pouco Lá pro pessoal Do Sol Tem vários torcedores Aí Tem 31 de trabalhadores Tem Tem em todos os lugares Aí O Pro Lado do Leste É bem dividido Na cidade Bastantes lugares Santa Rita mesmo Aqui Tem bastantes torcedores O Lado do 31 de Março Então A gente Só tende a crescer Com isso A aumentar E muito mais torcedor Melhor que a gente Com certeza É isso aí O Jefferson E o mestre Falando O Ramiris Está jogando muito Dá-lhe palestra É Muita gente Chegando aqui Conseguiu fazer Um grande jogo O Ramiris Ontem jogou bem Está bem Já vinha jogando bem Estava treinando Como é que encontra O seu futebol É É Um grande jogador Sempre foi um grande jogador Jogou da seleção brasileira Foi vice-campeão mundial Lá no Chelsea Não esquecer Será que não teve um três-campo Não Não tem Foi jogado Foi jogado Foi que sufoco Brincadeira É o Corinthians É um grande jogador Com certeza Torço muito por ele Também eu quero mandar um abraço Para o Renato Pastique Também mandando alô para a gente Valeu Renato Um grande abraço Isso aí Jogar a bola com o mestre Nos projetos sociais Também que tinha em Monte Castelo Projeto social é bom Por causa disso A gente tinha lá O Profic O Recriança E quero mandar um abraço A todos os professores Os verdadeiros mestres Que tantos nos ensinavam Lá Educavam Fazer de tudo Para manter a gente firme Para uma carreira de sucesso Nem que não fosse no futebol Pelo menos Virar cidadão De bem O mais importante é isso É onde eu sempre destaco Você pega uma criança De 12 13 anos Você mantém no futebol No esporte A gente nunca esquece Eu também não esqueço Meu primeiro treinador Cidade da Mantina Baçã Joguei muito Perto da minha região Em Monte Castelo Ali perto Então lá eu fui campeão Na época era fraldinha Pré-melim Saudade Então Vim para cá Chorei muito Quando eu vim para cá Aos 14 anos Mas também já cheguei aqui Já sendo campeão Pelo subfície do União Colecida Fui campeão Sub-17 duas vezes Também Já deu para dar uma amenizada Os professores a gente não esquece A gente não esquece A gente não esquece O Valmirio Evaristo O Kio Que sempre foi professor da gente lá O Troia também Grande treinador Muita gente bacana Algum deles Saudoso A gente ainda Tem o Alencar O saudoso Alencar Que nos deixou O Rogério Também Era conhecido como Rogério Vaz Depois ele foi embora Para Asatuba Chegou Veio falecer também Mas deixou Deixou saudade Deixou marca Obrigado aí A todos vocês Os nossos mestres E agora Lá em Monte Castelo O Pelezinho Está dando sequência Fazendo um ótimo trabalho Lá em Monte Castelo A gente fica Fica feliz Beleza Vamos estar passando Os amistosos Tem alguns amistosos aqui O Furacão E Ousadia O Furacão E Ousadia O Josué Vai pôr na tela Para a gente Furacão E Ousadia Vai jogar Neste sábado Às 4 da tarde Lá no campo Do São Jerônimo Amistoso aí Galera se preparando É isso aí O pessoal mandou aí Para a gente Faça igual o pessoal Manda para a gente Sua equipe Para a gente estar divulgando Onde você vai jogar Isso é bacana demais E também tem um amistoso Como treinador deles Depois de 4 anos Eles na 4ª divisão Consegui subir o time deles Para a 3ª divisão E esse ano também Ficou o convite deles Eu aceitei o convite Vou estar novamente Por eles agora Na 3ª divisão E é um trabalho Que a gente vem fazendo O pessoal da Cidade Nova Do Conquista De Europa São grandes pessoas Que sempre estão juntos O pessoal do Talismana Do Conquista É um pessoal Que sempre está junto Com nós No trabalho nosso Acredita no nosso trabalho E eu tenho orgulho De fazer parte desse pessoal Opa, maravilha E tem mais jogos também aí Vamos ter aí Copa Tio Jorge Lá em Paulinha Copa Tio Jorge João Marcos Esse campeonato aí Em Paulinha Os campeonatos Em Paulinha Pode esperar São grandes campeonatos Grandes equipes Com certeza O pessoal investe muito lá No esporte lá E os campeonatos São muito disputados Com grandes equipes E eles pegam muitos jogadores Da região Acabam se tornando Todas as equipes Que tem essa oportunidade Com certeza Vai para a 2ª rodada Campeonato bacana demais Se tiver oportunidade De dar um pulinho Lá em Paulinha Para acompanhar Esse campeonato aí Tio Jorge Que sempre foi uma fera Do futebol E nada mais justo Que uma homenagem É bacana O pessoal do futebol Porque O pessoal do futebol Na minha opinião Ele é sempre grato Isso que é bacana A gente faz uma coisa De boa De bem Para você A pessoa não esquece jamais Isso que é bacana Sim, sim A gente do Amador A gente dá valor a tudo Porque é tudo bem difícil É difícil ser conquistado Então a gente tem que ser grato Tudo que a gente consegue mesmo Todo mundo que ajuda a gente Tá cansei de falar Para vocês mesmo Às vezes os convites Que vocês fazem para a gente Do Amador Virem na rádio Ter esse espaço Entendeu? Então a gente tem que ser grato A tudo Porque tudo lá na frente Vai ser lembrado Entendeu? Com certeza Com certeza E onde tivemos um jogo Lá No sal de férias Em Monte Castelo E vai ter a final Do Master Vai ter a final Do Master Que é essa Essa categoria Que é só as lendas Do futebol Deixa eu pegar o papel Só as lendas Do futebol mesmo E tá bacana demais Esse jogo aí A grande final No dia No dia primeiro Vamos instalar Brindes Palomo Brindes Palomo Versus Polidoro Grande jogo Polidoro Do nosso amigo Edilson Quem conhece o Edilson O Edilson Polidoro Esse é conhecido Grande zagueiro Aqui de Santa Bárbara do Oeste Grande abraço O Edilson Polidoro Boa sorte para vocês Na grande decisão Boa sorte Para o Brindes Palomo Também Equipe que eu também Já defendi Quando jogava salão Lá em Monte Castelo Vão estar fazendo Essa grande decisão Aí no Campeonato De Futebol Monte Castelo E após o Master Vai ter a final Da categoria livre Categoria livre Que tá maior destaque Lá em toda a região Tem jogadores Renomados Da Liga Paulista Tem jogadores de Bauru Que tá jogando lá Então o Campeonato De Monte Castelo Tá em destaque Viu Gilmar Tá em destaque Na região Vamos ter a final lá Zero grau Versus Picadão O Josué já vai Pôr na tela Pra gente aí Zero grau Versus Picadão Primeiro jogo Às oito da noite E o jogo de fundo Né A semifinal A semifinal Na verdade A semifinal é hoje Perdão A semifinal é hoje E Depois da categoria Master Vai ter a final Então Quem vencer hoje aí Vai pra grande decisão Lá no Denis Tobias Em Monte Castelo Ginásio sensacional Monte Castelo Tive a oportunidade De chegar lá em Monte Castelo Já teve a oportunidade De jogar também O mestre Fui Fui campeão Várias vezes Ali nas categorias de base Graças a Deus Fui campeão Na categoria livre Em 97 João Marcos Chega lá Como o melhor jogador De 97 Bacana demais Melhor jogador Melhor jogador De salão Não foi fácil A região lá é forte Futebol de salão Lá mesmo Lá Não te chamaria Futebol de salão É Adamantina Muito bem disputado Draceno Draceno Do Cruz Do Célio Não é fácil Porque tem aquela A Copa TV fronteira Na região Não é fácil Eu já cheguei a disputar Ali Campeonato Mais regional Assim Mas a TV fronteira Eu joguei de De futebol de campo Na época Não era Tempo fronteira Copa Aminap De campo Chegamos a Terceiro colocado Perdemos para Bastos E chegamos em terceiro Tá bom demais Para um time Uma cidade Do tamanho que era Monte Castelo Na época Ainda chegamos em terceiro Colocado Monte Castelo Também está de parabéns Também Porque de lá Está virando Celeiro de craques Está saindo Muitos jogadores Que os grandes Muitos jogadores Estão revelando E está de parabéns O pessoal Que toca o esporte O Pelezinho Está de parabéns Pelo trabalho É o Maurício Pelo menos O Maurício Está com um trabalho Excelente Lá Frente ao esporte Várias categorias Não só O futebol Também O vôlei O Monte Castelo Vem se destacando Muito Futebol Feminino Também E a gente Só tem que Agradecer Parabenizar Porque O cara Que pegar o esporte E levar ele Não só ele Mas a sua equipe Toda Tem uma equipe Por trás Lógico Mas tem que ter O cabeça Que comanda O Pelezinho Está de parabéns A prefeitura Apoiando o esporte De Monte Castelo Um abraço A todos vocês E sábado Vamos estar aí Fazendo aquela Transmissão Da grande decisão Vai estar diferenciado Vai estar diferenciado E vai estar em festa Em Monte Castelo Com certeza E que festa Você vê que o nível Aumentou bastante O pessoal Da Tropical FM Lá de tubibolista Vai estar transmitindo também Mestre Boja Também vai estar lá Também Dando aquela força Com o Mestre Boja Na rações E Vai ser uma festa E que festa A festa já está sendo preparada O palco está lá Agora é só O Pelezinho Depois é só comemorar E já mandou as coordenadas Falou Mestre Sete horas da noite Já para você estar aqui No ginásio Você vai trabalhar Da sete Não Trabalhar da sete Porque vai ter Tem as categorias de base A criançada Vai fazer aquelas preliminares Então É um ótimo momento Também Para ele estar divulgando O trabalho Com a molecada Também Isso é importante Também Meninada Para as crianças Também é importante Você jogar para o ginásio Lotado Lotado Já vai sentindo Aquela adrenalina É muita emoção E que emoção Teve uma vez Que eu falei Para o secretário Do esporte Na época Que jogava Nas categorias de base Que primeiro jogava A categoria de base Era o infante juvenil Depois a disputa Do terceiro lugar Da categoria livre E depois a final Aí eu peguei Cheguei no secretário Eu falei assim O Kiel Se eu podia colocar A molecada Para jogar Depois do Depois do terceiro lugar Aí ele foi Eu para mim Sério Sério vai brincando Ele falou Ô Burio Você não acha melhor Colocar vocês No jogo de fundo Não? O Kiel Aí eu fiquei Pensando assim Eu falei É mas Já está bom O ginásio já Vai estar lotado Tá beleza A Laodiceia Silva Souza Gonçalves Ela está participando Mandando um alô Para o João Marcos Ele está dizendo Quem quiser entrar No grupo Do Estação Esporte Show É só avisar O mestre Guglia Olha só Que maravilha Isso Muito bom Grupo para nós Olha que maravilha Obrigado a todos vocês Do grupo Olha só Que moral Estação Esporte Show Isso Ela tende a crescer Com certeza Ela tende a crescer Divulgar O nosso Futebol Amador Com certeza Obrigado a todos vocês Participando com a gente Essa categoria de básica Já tem muitas equipes Já confirmaram Algumas equipes Como que está o andamento Então Já Já soltaram as fichas As fichas que soltaram Agora essa semana No sub-20 Eu acredito que vem Acho que oito equipes Infelizmente só oito Daria para montar Muito mais Agora sub-17 Sub-15 Eu não Estou muito a par De quantas equipes Mas acredito que não Venha também muito mais A gente vai estar Investigando isso aí Para trazer todas as informações Porque assim A data de entrega Da reunião É no dia 10 Então a gente vai saber Mesmo no dia 10 Quantas equipes vai ter Que é o dia da reunião Tudo certinho Enquanto ainda a gente Não sabe Com certeza E aí Uma notícia boa também A União e o Rio Branco Também vão participar Também da segunda divisão Do Paulista Tentando aí voltar Na elite Vai começar Uma luta acirrada Para estar voltando Porque é um caminho É longo Até chegar na primeira divisão Não é fácil Não é fácil São muitas equipes São muitos jogos Para apenas duas vagas É Muito campeonato Para pouca vaga Muito jogo Muito jogo Muito jogo Muito jogo Distância Às vezes tem time Que para pelo menos o caminho Que custa muito alto Também O estado de São Paulo É enorme Tem equipes aí Para todo lado A gente lembra que o ano passado O primeiro tempo 0x0 No segundo tempo Depois dos 30 minutos Virou o jogo para 2x1 Mas é um placar 2x1 Um golzinho só de diferença E a equipe do Fernandóvis Era muito boa de bola Conseguiu Mas esse um gol aí Faz uma diferença Sim Faz sim Mas jogar lá na casa De Fernandóvis Não é fácil Não é fácil Aí com o apoio da sua torcida Uma boa equipe Aí fica difícil Não é Calando? É Um torcer para que esse ano Aí possa ser melhores Para eles Infelizmente A gente vê o futebol Da nossa região Na situação A gente sempre espera Por melhoras Aí vamos ver Como vai ser esse ano Como que eles vão Se programar certinho Aí E na base Se eles observar A base O futebol amador Com certeza Tem jogadores Que poderiam estar Jogando por eles Bastantes jogadores Com certeza Falta eles olhar Dar mais uma atenção Principalmente Esse sub-20 Que vai começar Agora Como o Calando falou Tem 8 equipes Onde o pessoal De União Rio Branco Inter Limeira Deveria dar uma Atenção Colocar alguém Para olhar Porque na verdade Tem muitos jogadores Bons Muitos craques Que estaria Com certeza Se tivesse mais Apoio Se alguém Tivesse nós Olhando Para isso Investindo Você falou Do Rio Branco Ano passado Lucas Duni Jogou amador Ano passado Vinha jogando Jogou até o Metropolitano Alguns jogos Pelos Osmeralda Foi titular Do União O Léo Guise Estava jogando Para mim Sub-20 Nas vétilas Semifinal Foi para o Rio Branco Também Então A gente fica um pouco triste São dois jogadores De Santa Bárbara Poderiam estar jogando Por Santa Bárbara Mas Por motivos Nem vou comentar Acabaram Indo indo para a Americana E se deram bem Lá Para você ver O Lucas Duni Se não me engano Estou indo para a China Ali Está vendo E a gente tem O Max Miliano Também O Danilo Fez uma excelente Copa São Paulo E pelo Rio Claro Também está para o clube O Léo Guise Também A gente Espera que ele vá para o clube Está com dois clubes Para acertar Tem proposta Então Tem proposta É uma felicidade Sim Jogadores que Estão na base Aqui no Amador Que Possam ir para o profissional O Biro mesmo Está lá em Ilhas de Malta Jogou para o lado leste Em 2018 Foi vice-artilheiro Da primeira divisão Foi para o Ilhas de Malta Também Fez o golaço Fez o golaço Então a gente É Faltem a agradecer Espero que mais jogadores Consigam Que esse ano Possam Olhar um pouquinho Com mais carinho Sub-20 Sub-17 Santa Bárbara Eu trouxe aqui Um conjunto Uma bermuda Olha só Que maravilha Essa é a bermuda Do lado leste Bermuda do lado leste Olha só Que maravilha Que maravilha Vamos estar fazendo sorteio No próximo programa Com mais tempo Pode ser Também Trouxe a camisa A camisa também Olha só Presente aí Para os nossos Não percam O próximo programa A gente vai estar sorteando Essa bermuda Essa camisa Essa linda camiseta Do lado leste E aqui também Tem um presente Esse é do meu amigo Da equipe Tremendão Do Tremendão Vice campeão da 3ª divisão No ano passado Esse ano vai jogar 2ª divisão Camisa que a gente fez lá Estilo Parmalat Retro Olha que É por isso que eu falei Eu peguei assim Eu já lembrei É um trabalho Que a gente faz Acho que alguém A maioria da pessoa Conhece aí Que é o setor Que eu trabalho hoje No uniforme esportivo Olha que bacana Olha você palmeirense Da uma olhada Essa camisa É Essa eu gostei Coisa linda Tá aí O Calango Esporte Quem sabe No sorteio Sai o nome do mestre Boja né Então Vai tá aí Pra vocês sortear Próximo programa aí Isso Maravilha Maravilha É isso aí Então gente Lembrando aí Lembrando de compartilhar De mandar aí O seu recado Olha só Quem chegou aí Na nossa transmissão Ele tá dizendo Eu quero essa camisa Linda demais É o pessoal Do Almanac do futebol Que moral Esse Pra quem não sabe O pessoal do Almanac do futebol Ele é muito amigo Do Crack Neto A gente já Estivemos juntos lá Com o Crack Neto O Crack Neto Falou muito bem dele Esse menino É fora de série É diferenciado O pessoal da página Do Almanac do futebol É sensacional Um abraço aí Viu Ô Jonathan Quem sabe Você pode ser contemplado Com essa camisa Só participar Do sorteio Deixar o seu recado Para a gente Curtir Curtir a nossa página Do TV SB Notícias Você vai estar Concorrendo aí Esses brindes São Três Duas camisas E um short Bacana demais Lembrando também Que está acontecendo A Copa Ato De futebol Também O pessoal Mandou pra gente Aqui Vamos dar uma divulgada Rapidamente Que a gente está Chegando aí No final Do nosso programa Vamos ter a rodada A segunda Segunda rodada Olha quem está de olho O dono do CHT O Bulunga Pereira Olha o Bulunga Grande abraço É o Bulunga Pereira O pesqueiro cachê Que quer a camisa Manda ele Ficar atento O próximo programa Com certeza João Marcos No seu zap A tabela Da Copa Atos Vamos para os jogos Unidos da Linha Versus Parça Lá no Parque Novo Mundo Grande jogo Grande jogo Unidos da Linha Que ficou campeão Bicampeão do Copa Falantão Bicampeão do Falantão Está com uma boa equipe Grande jogo É com certeza O Marcos vai estar Puxando a tabela Para a gente E também vamos ter O jogo também Lá no São Luís Unidos do Matiense Versus São Jorge Lá no campo do São Luís Domingo Às 8 da manhã Matiense Atual campeão De Americana Nossa amiga do Pizza Matiense Estivemos lá Fazendo a transmissão São Jorge também Um grande time No amigo Guga Isso TVSB Notícias Também à frente Do time do São Jorge Esse jogo É um grande jogo E lá no Guanabara Vamos ter Jeremoabo Versus Esporte Clube Novo Mundo Outro clássico Do nosso futebol Aqui da região Só clássico Só jogão Novo Mundo Meu amigo Batata Vamos aí para mais um jogo Dia 2 também Vamos ter lá no Zanaga Grêmio Horizonte Versus Descubra Grande jogo Descubra Que é uma boa equipe Que é uma equipe Que vai vir muito forte Para o campeonato amador Também O Descubra Todo mundo sabe Tem jogadores Que jogaram com o Calango Que jogam lá Para o Descubra Inclusive hoje Se não me engano Pode falar hoje Que é o melhor lateral Hoje se tem lateral direito Hoje O Pavanelli Com passagem por São Paulo Foi por grandes clubes O Biazi Lá na São Luís Às 10 da manhã Biazi Versus Fúria 19 Grande time Também Tive o Fúria Tive o prazer De conhecer a galera Do Thiaguinho Lá Louco é pouco Molecada Lá também Mil graus Jaguari Um abraço Para o meu parceiro Thiaguinho Lá Dando do time Isso Com certeza Vamos ter também Mais uma sequência Lá no Guanabara Às 10 da manhã Jogos todos Dia 2 de fevereiro Próximo domingo Próximo domingo Predador Versus MDP Olha só MDP Da Praia Azul Grande equipe Grande jogo Grande campeonato O Igor Aldo Presidente do time Próximo Próximo O Zagueiro joga lá O Olívio Isso É o Olívio Morala joga lá Também E olha só Às 10 da manhã Lá no Parque Novo Mundo Santa Fé Versus Mirandola Que jogo Mais um jogão Mirandola Mirandola que Um ano de existência Vem crescendo muito Vem crescendo muito O Deda joga lá O Carlet joga lá Isso O Dedinha Isso Tem o Igor lá Que é o Vitor Toma conta do time Lá meu parceiro E pra fechar também Santa Fé E aí do time da Fazenda Aqui de Santa Bárbara Do Buiú Isso Grande atleta Parcerácio meu também Verdade E pra fechar aí a rodada O Ágape versus Americana Também Vai ser lá no Zanaga Às 10 da manhã Americana Só clássico O time do Douglas Joga lá O Digo O Ágape O Ágape O meu amigo Eduardo Bonfim Grandes jogadores lá Zagueiro Foguinho Volante Neto Mas é Isso aí só jogou São grandes times A gente tem o prazer De todo o time A gente Pelo menos Um ou outro representante A gente conhece A gente costuma Rodear bem os campos aí E desejar toda Boa sorte A todo o time aí Que primeiramente de tudo Ninguém se machuque Nada E que quem possa vencer O melhor Beleza Vamos chegar no final Do programa A gente quer agradecer A presença Do nosso amigo Calango Aqui né João Marcos Que sempre Abre o nosso programa Uma lenda do futebol Do esporte Uma lenda viva Uma lenda viva De Santa Barba Região Nova Odessa Americana É uma pessoa Muito conhecida Uma pessoa Muito querida E está de parabéns É uma lenda É um diferenciado Do esporte Com certeza Quero agradecer também A todos vocês aí Que participaram com a gente Nosso muito obrigado É muitos comentários Não vai dar tempo A gente ler todos O Nathan Gomes A Cida Ramos Ela quer ganhar a camisa Isso Curte a nossa página aí Vai compartilhando No próximo programa Você está concorrendo aí O Jeremias Pereira Lá em São Paulo A Selma Rodrigues O Guilherme também O nosso Que o pessoal Já apelidou ele aí No jogo dos diferenciados Como o Robinho O Guilherme José Paulo Fisoderapeuta aí Esse ano está Junto com o Lado Leste também Fisoderapeuta aí Cara Diferenciado José Paulo Alves Ele está dizendo Parabéns pelo programa Esse papai de gêmeas aí Que Deus abençoe Que venha com saúde Maravilha Muita gente Agradecer a todos vocês Mesmo que participou aí Que compartilhou Que curtiu Que comentou É isso aí Quinta-feira Vamos estar de volta aí Se Deus quiser O programa emplacar A gente vai fazer Duas edições Na segunda E na quinta também Para a gente divulgar Ainda mais O nosso futebol Esporte amador Tem aquela resenha Vamos trazer o pessoal Dos projetos sociais Também Que é diferenciado Tem muita gente boa Para vir aí Para somar com a gente Beleza? Vamos estar terminando O nosso programa João Marques Deixa aí a sua consideração Ensinado Deixar o meu agradecimento O meu abraço O meu boa tarde A todos que nos acompanhou Até agora Eu só tenho a agradecer Eu e o mestre Buja Que está aqui também Nosso amigo Calando Nosso parceiro É isso aí Um meu boa tarde Abraço a todos vocês Que nos acompanhou Até agora Vamos finalizando A gente Tenha paz Esse ano No futebol Não tenha briga Não tenha nada E que quem estiver Melhor estruturado Seja campeão Dos campeonatos Maravilha Boa tarde a todos vocês Vamos terminando O nosso programa Mais ou menos Assim como a gente Sempre diz Eu sou o mestre Buja E este foi O Estação Esporte Show Aqui na TV SB Notícia A TV de Santa Bárbara do Oeste Alô amantes do futebol A TV de Santa Bárbara do Oeste